Fazer um curso de engenharia à distância, vale a pena ou não? Fala, Mães da Engenharia! Hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que frequentemente aparece nos nossos vídeos sobre engenharia. Tem EAD? Vale a pena fazer EAD? Bem, esse vídeo vai ter componentes de opinião pessoal. Portanto, caso tenha alguma discordância ou complemento, deixe aqui nos comentários. Eu posso falar do meu curso de engenharia. Eu fiz o curso totalmente de forma presencial e demorei exatos 5 anos e 6 meses para concluir o curso. Não me formei com 5 anos, pois fiz o intercâmbio de 6 meses, o que atrasou a minha formatura. Eu fiz o curso à noite, com aulas de 7 da noite até 10 e meia, e tinha aulas aos sábados também, de 7 até meio dia. Mas isso variava um pouco dependendo da grade do semestre. E durante o dia, eu fazia estágios. A minha resposta para quando alguém me pergunta se vale a pena fazer engenharia EAD é que depende. Mas vamos lá. A modalidade de ensino à distância tem se tornado cada vez mais popular e acessível, inclusive para cursos de engenharia. Decidir se vale a pena cursar engenharia na modalidade EAD depende de diversos fatores, incluindo suas necessidades pessoais, objetivos de carreira e estilo de aprendizagem. Como pontos positivos, eu posso citar que você pode estudar no seu próprio ritmo e adaptar os estudos à sua rotina, o que é especialmente útil para quem trabalha ou tem outras responsabilidades. Nessa modalidade, ela acaba permitindo o acesso à educação de qualidade, mesmo em regiões onde não há instituições de ensino superior que oferecem o curso desejado presencialmente. Geralmente, os cursos EAD são mais baratos do que os presenciais, tanto em termos de mensalidade quanto em despesas adicionais, como transporte e alimentação. Muitos cursos EAD utilizam plataformas avançadas de aprendizagem e recursos digitais que podem enriquecer a experiência educativa. Dessa forma, o aluno desenvolve maior autonomia e disciplina, que são habilidades valorizadas no mercado de trabalho. Agora, os pontos negativos. A ausência de interação face a face com professores e colegas pode dificultar a troca de ideias e a formação de redes de contato profissional. Ela requer um grau de autodisciplina e gerenciamento de tempo, o que pode ser um desafio para alguns alunos. A engenharia é uma área que exige muitas atividades práticas e laboratoriais. A experiência prática pode ser limitada ou menos intensa no EAD. Embora o EAD seja cada vez mais reconhecido, algumas empresas e setores ainda podem ter preconceito em relação a diplomas obtidos nessa modalidade. Nós conversamos com outros profissionais da área de engenharia e até em contato com recrutadores de algumas empresas, e várias delas evitam ou barram a candidatura de profissionais formados por EAD. Outro ponto é que a qualidade dos cursos EAD pode variar bastante entre instituições, sendo crucial escolher uma instituição reconhecida e bem avaliada. E agora eu vou focar de fato na pergunta, com base nos pontos negativos e pontos positivos, e até mesmo uma mistura dos dois. Eu trabalho no mercado há 18 anos. Trabalhei em várias empresas e posso afirmar que estudar em uma universidade X ou Y não é garantia que vai te fazer um profissional bom ou ruim. Mas estudar em uma universidade conceituada te expõe a situações e possibilidades que podem sim fazer um diferencial na sua vida. Eu já trabalhei com um profissional formado em universidade federal hiperconceituada, mas ele era um péssimo profissional, não resolvia nada, não entregava nada. Por outro lado, já trabalhei também com profissionais que não frequentaram uma universidade das mais conceituadas, mas tinha uma capacidade de resolver problemas e uma iniciativa de buscar soluções enorme. O seu diploma não é necessariamente o que te define na vida profissional, mas a maneira como você lida com os problemas profissionais e a sua dedicação. Sim. Outro ponto que é importante mencionar é que acesso aos laboratórios é uma das partes mais importantes do ensino. Cá entre nós, ficar sentado vendo um professor escrever no quadro por duas horas é complicado. Agora, quando você tem a possibilidade de ver a coisa acontecer em um laboratório na prática, te dá uma outra visão. E pra mim, essa é a parte mais importante do curso de engenharia. Também tem a possibilidade de você participar de programas de pesquisa. Quer um exemplo legal? O Cefete aqui de Minas tem uma equipe de corrida, a Fórmula Cefast. A Fórmula Cefast é uma equipe de competição do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, sem fins lucrativos, responsável por representar a instituição no cenário automotivo universitário. Eles participam de competições na categoria Fórmula SAE, cujo objetivo é conceber, projetar e fabricar um veículo tipo fórmula por estudantes. Imagina você poder ajudar a projetar um carro de corrida dentro da universidade. Esse tipo de experiência só é possível em um curso presencial. Agora, se você já tem contato com o universo da engenharia e está buscando um curso EAD pra te dar mais opções e leque de atuação, talvez o EAD funcione pra você. Vamos supor que você é um projetista que já trabalha em uma empresa de projetos, já tem bastante conhecimento na área e já é referência dentro da sua empresa. Mas para conseguir um cargo mais alto, você precisa fazer um curso de engenharia. Então, nesse caso, um curso EAD pode te ajudar. Particularmente, não tenho nada contra cursos EAD, mas se eu tiver que indicar, eu indicaria cursos presenciais. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está em busca de crescimento profissional, eu vou deixar um link aqui embaixo, onde você vai encontrar várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial, tanto na sua vida pessoal como profissional. E aí, já pensou em fazer engenharia EAD? Já estuda nessa modalidade? Conta aqui nos comentários a sua experiência ou preferência, que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos que você pode gostar e vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considera se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.